Nós vamos pegar uma mecha de cada lado, lá da frente, prender com um elástico de silicone. Vamos pegar uma segunda mecha, novamente em ambos os lados. E agora eu vou colocar dois dedinhos de cima para baixo no arco anterior, no primeiro arco, vou pegar a mechinha que eu separei e trazer por dentro. Solta aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Outra vez, eu prendo com um elástico de silicone na mesma linha que o arco anterior. Outra mecha. Agora eu coloco os dois dedinhos na segunda coroinha aqui que eu abri. A primeira está esquecida lá na frente, ó. Passei. Faço a mesma coisa do outro lado. Essa trancinha é legal porque dá para fazer em cabelo mais curto. Você pode parar com duas ou três aqui, ou se o cabelo é comprido, continua. Isso é bem legal que dá para fazer também no cabelo cacheado. Não tem problema. Só fica o que eu falo sempre. Fica diferente. Hora de mandar beijo. Eu quero mandar um beijo para a Martita Chiquita. Ela é de Jalisco, no México. Muito obrigada por assistir. E também para a Edivânia Santos. Ela me falou que acompanha o canal aí toda semana. Todo sábado um vídeo novo aqui no canal. Aqui eu estou passando os dois lados novamente antes de prender. Este elástico de silicone, você não precisa que ele seja transparente, da cor do cabelo. Porque aqui você pode cobrir depois com um adorno, florzinha, pontinhos de luz. Fica muito bonitinho. O arremate é prender todo o cabelo num elástico de silicone. Gente, essa é a trancinha de hoje. Dá um like para mim aqui embaixo. Você pode adornar também com pontinhos de luz, que fica super bonito. Eu agradeço muito você ter assistido. Um beijo grande e até a próxima! Tchau! Tchau!